Fala galera, bem vindos ao canal do Sebozão Hoje o review do álbum Green Test Hits da dupla britânica Eurythmex Eurythmex foi um duo musical britânico formado em 1980 por Annie Lennox e Dave Stewart e ficou ativo durante toda a década de 80 Green Test Hits é um álbum de grandes sucessos da dupla pop britânica Eurythmex lançado em 18 de março de 1991 pela RCA Records O álbum contém seus singles de sucesso abrangendo os anos de 1982 a 1990 O álbum liderou as paradas no Reino Unido por um total de 10 semanas e na Austrália por 7 semanas O álbum continua sendo o mais vendido da dupla em todo o mundo e foi certificado 6 vezes platina no Reino Unido e tripla platina nos Estados Unidos O álbum Green Test Hits possui 18 faixas É isso aí galera, essa foi um pouco do review do álbum Green Test Hits da dupla britânica Eurythmex Você curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima